Oi galera, tudo bom? Aqui estou eu no cenário novo, viajando e resolvi ligar a câmera e gravar um vídeo de comprinhas pra vocês. Pois é, quem é meu companheiro de redes sociais sabe que eu tô viajando. Hoje eu estou em Washington, na casa da Ana, que é exatamente no quarto do Ethan, que é o filho dela, cheio de orsinho de pelúcia aqui no fundo. Resolvi ligar a câmera pra gravar um vídeo de comprinhas que eu fiz aqui por aqui, porque eu prefiro não voltar pro Rio pra gravar tudo pra vocês, porque ia ser muita coisa. E eu ia acabar, enfim, me perdendo, me desorganizando, então eu vou gravar um vídeo das coisas que eu comprei aqui até agora. Amanhã a gente vai pra Orlando, que é onde vai ter o workshop desse bebê. E aí se eu comprar alguma coisinha por lá, eu mostro pra vocês depois no vídeo lá, tá? Então vambora. Claro que a situação não tá fácil no Brasil, por mais que eu esteja aqui em Washington, eu estou acompanhando tudo que tá acontecendo no Brasil, então temos que nos unir brasileiros na expectativa de um Brasil melhor, porque a gente não pode desistir. E a gente tem que pensar, claro, que, cara, o dólar não tá fácil, eu sou muito pichincheira nessas coisas, sabe, coisas de baratinhas. E se você realmente for ficar viajando e convertendo tudo em real, você não compra nada. Eu comprei as coisas que eu realmente gostaria de comprar, coisas que eu não acho muito no Brasil, então vamos lá. A primeira loja que a gente foi por aqui foi a Friar 21, eu comprei esse bracelete aqui. Eu adoro acessórios, já fazia tempo, porque eu acabava usando muitos acessórios comprados em outra loja, só das peças que eu fazia. Mas eu resolvi comprar e usar mais coisas de outras lojas. Esse aqui deve ter sido em torno de 5 dólares. E aí uma coisa que valeu super a pena, que eu amei, ó, tá até emboladinha aqui. E foram até pra me inspirar, sabe, em criações, que quem não sabe, eu sou designer de joias, mas enfim. Eu adoro argola, e eu tô usando agora com força total. E aí tem até umas duas aqui que eu já tirei e guardei. E foi uma cartelinha, essa cartela com todas essas argolas foi R$5,90, então vale super a pena. E realmente, assim, algumas pessoas falam, ah, acessórios da Friar 21 escurecem rápido. Não, as coisas que eu compro duram bastante. E não escurecem tão fácil assim. Então, como é pra você usar no dia a dia, pra bater, pra ir à praia, enfim, eu gosto. Ó, e tem uma outra argola grandona aqui, que eu já tirei. Vem essa outra argola grandona, que eu adoro. E essa aqui também foi, essa foi R$3,90, gente. Super, super, super a pena. E também comprei essa argola, olha que lindo o detalhe dela. Ó. Ela é muito, muito, muito bonita. Bem diferente. E essa aqui também, se eu não me engano, foi R$5 ou R$3,90. Alguém vai de no meu vídeo. Filha da mãe. O que você quer? Três tampões. Pega lá. Alguém vai de no meu... Mas eu vou continuar, tá entendendo? Porque eu sou dessas. E também comprei uns conjuntos de anéis. Foi esses três aqui. Tem outros dois. Os outros são meus. Fui eu que fiz. Aí eu resolvi usar um bando de anel na mão, porque eu tô dessas agora. E ainda na Forever 21, eu acabei comprando esses dois gloss. Eu sei, muita gente vai falar, nossa, esses gloss na Forever 21 e outras lojas não prestam. Gente, eu adoro. E eu adoro esse tom meio nudezinho, rosinha bem clarinho e um nudezinho. Então, como eu amo e foi R$1,00, eu acabei comprando e gostei. Voltei a usar gloss, tô amando. E por mais que eu tenha bastante gloss em casa, eu adoro gloss. Sempre pra experimentar e eu não resisti, eu comprei mesmo. Aí a gente foi numa outra loja que é... Se eu não me engano aqui é a Papaya. Papaya? Deixa eu ver aqui o nome da loja. Foi num shopping. Isso. Papaya, se eu não me engano, o nome da loja. Aí a gente foi lá pra ver umas coisinhas que eram coisinhas baratinhas. Porque eu tinha uma edição só dessas, de coisas baratas. E aí a gente foi na lojinha. Eu fui, óbvio, na sessão de promoção. Tiqueta vermelha. E olha só, comprei essa midi aqui, que eu achei bem bonita. Foi R$5,00. Então, foi tranquilo. Foi R$5,00 ou R$10,00. Então, eu achei que valeu super a pena. Eu adoro midi. E eu, gente, eu tô... Eu sei que vocês vão falar... Nossa, Raquel, você tá mais... Eu preferia você antes. Nossa, não, não, não. Eu já sei que eu estou magra. Já disse que não é uma questão porque eu estou fazendo dieta ou não. Então, eu tô amamentando, continuo emagrecendo. Enfim, não gosto de estar assim. Eu perdi todas as minhas partes de baixo. Estou usando R$36,00. A última pessoa que usava 38 anos, estou muito triste porque eu não gosto de usar tão pouco. E aí, eu preciso de parte de baixo porque tudo meu tá largo, tudo meu tá caindo. Aí, eu experimentei essa calça aqui, olha, que ficou linda. Ela é meio alta, sabe? E ela estica. Eu preciso de coisas assim que estiquem agora. E essa daqui foi em torno de R$12,00. Então, valeu super. E porque as minhas calças em casa, por mais que eu tenha roupa, gente, não tá dando. Tá tudo caindo. Aí, eu vi essa calça linda, que é essa que tá até com a etiqueta. Foi R$17,00. Olha, ela fica linda. Ela é bem soltinha, sabe? Um estilinho mais... Você pode usar praia, você pode usar com um cropped. Enfim, fazer um estilinho mais levinho. Adorei essa calça. Ah, e antes da Fora 21 também, eu comprei essas blusinhas bem basiquinhas, sabe? Essas blusinhas, assim, que eu super uso no Rio, por baixo de outras. Eu acho que vale super a pena. Elas são bem confortáveis. Elas não são de uma malha ruim, sabe? Elas duram mesmo. E essa daqui tava R$1,90 na Fora 21. E eu acabei comprando uma branca, uma preta, uma creme. E essa aqui eu estou por baixo. Porque ela é muito, muito, muito gostosa mesmo. E eu uso muito. E aí, ainda na papaya, eu comprei esse cropped aqui. Que eu achei uma graça. Muito fofo, né? O estilinho mais, assim... Mais ciganinho. Eu achei lindo. Vou ver se eu até faço um look pra vocês com ele. Porque eu achei super fofo. E esse, se eu não me engano, foi... R$10. Aí a Eve chega e fala... Vamos na Charlotte. A Charlotte o quê? Charlotte Russe. Eu acho que é isso. Que ela fala que tem umas roupinhas baratinhas. Enfim, o que eu gostei lá foram as calças jeans. Porque, como eu disse, as minhas calças estão caindo. E eu experimentei. A minha numeração aqui foi a zero. Pra vocês terem ideia de como eu tô magra, palito, sem bunda, sem nada. Mas aí eu comprei essa calça aqui, que valeu super a pena. Tem outra aqui que eu não sei onde tá. Mas era o mesmo estilo. E aí você levava uma calça, se eu não me engano, por R$30. E a segunda saia por R$12. Então eu comprei as duas. E achei que valeu a pena. Porque realmente eu estou sem calça jeans. Que caiba em mim, entendeu? Então ficou perfeita. E ainda nessa loja Charlotte Russe tinha também os acessórios. Que eu sou apaixonada. E aí eram esses aqui. Se eu não me engano, você comprava duas cartelinhas. Eu comprei uns de outros cordões. Acho que não consegui achar aqui na confusão. Mas aí você levava os dois por R$10. Então eu peguei essa cartelinha. Uma outra cartelinha com os cordões bem fofos. E ó, as argolas são bem bonitinhas. E vem bastante coisa. Aí a gente foi na TJ Maxx, se eu não me engano. Gente, uma coisa que eu amo é coisas futas pra casa, pra papelaria. Enfim, eu sou dessas. Eu sou apaixonada mesmo. Eu não resisto. Ainda mais que no Rio você não encontra tanta coisa fofa que você vê por aqui. Então eu me fiz na TJ Maxx, na parte de papelaria. Eu amo. Amo, amo, amo. E eu queria umas coisas pros meus planos, pra tirar foto. Porque eu achei super lindo. Aí eu comprei esse caderninho aqui. Olha que fofo. Ó. Simplesinho, mas ó. Bem grosso. E R$2,90. Aí não resisti. Peguei esse bloquinho também. Que também foi R$2,90. E eu adoro linhas. Não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo. Linhas espaçadas, sabe? E eles aqui tem muitas linhas espaçadas. Com espaço bem legal entre a linha. E eu adoro esse tipo de bloquinho e tal. Porque a minha letra é bem gigante. Aí comprei esse bloquinho aqui. Que tem um ímã que você pode colocar na geladeira. Que veio com essa caneta linda. Chefrão em cinza. Que também foi R$2,90. Essas coisas pra mim eu acho que vale a pena. Aí tem um Mzinho aqui que é de Minelli. Vamos dizer que é de Minelli. Eu achei muito fofo pra você fazer listinha de coisas que estão fazendo em casa e tudo mais. Comprei esse bloquinho. Olha só que lindo, gente. Esse daqui foi R$3,90. Aí você abre aqui. Tem essas opções aqui de três bloquinhos. E essas aqui que é tipo um plannerzinho semanal. Muito fofo. Eu apaixonei nisso. Olha que coisa mais graciosa, gente. Pra tirar foto. Pra você deixar na sua escrivaninha. Enfim. Eu achei muito lindo. Comprei essa cartelinha aqui. Tipo de... Desses... Esqueci o nome. Tipo pregador. Que foi R$2,90 também. Isso lá no Rio, gente, não tem. E é caro quando você compra esses sites que tem de planner por aí. Então eu aproveitei e se eu achar, mas eu vou comprar mais porque eu amo. Aí comprei essa cartelinha cheia de... Com oito... Oito fitas decorativas pro planner. Que eu também amo. E amo verde, água e dourado. Então me fiz. Que foi R$3,99 até aqui. Esse bloquinho aqui com essa pastinha muito fofa. Que foi R$3,99 também. E esse outro que são dois blocos separados aqui. Foi R$2,90. Olha só que lindo. Gente, eu amo, eu amo, eu amo essas coisas. Por mim comprei até mais. Tinha umas coisas lindas lá. Mas a Raquel tem que se segurar. Porque por de R$3,00 em R$3,00 em R$3,00 você acaba exagerando e não vale. Quer dizer, até vale, né? Mas assim, eu vou enfiar tanto caderno aonde, né? Nem se eu escrevesse muito. Porque eu sou dessas que eu adoro escrever, gente. Ainda não sou adepta ao celular. De ficar num bloco de notas de celular. Mas enfim. Ainda na TJ Maxx, eu comprei esse tapete aqui pro banheiro. Vocês podem perceber que eu amo cinza e verde água, né? E o meu banheiro tem detalhes em verdes. Aqui foi R$9,00. E eu achei ótimo. E aí também comprei umas coisinhas, na verdade, pra minha ex-cunhada que está grávida. Eu comprei uns bórezinhos assim. Também na TJ Maxx. Olha, esses seis bórezinhos, se eu não me engano, foi R$9,90. E esse conjuntinho aqui da Cartree, super fofo. Foi R$9,90 também. E também comprei esse daqui, que é um vestidinho com, olha, com tipo um casaquinho. Que foi R$7,90 também pra uma amiga minha que vai ter filho. Filha, né? Mulher. E eu aproveitei pra comprar, ó. Pro Davi. Pro Davi. Que eu tô comprando aqui, que ele tá sempre fazendo porque roupa ele não precisa. Foi na... Ou Walmart, que são essas coisinhas aqui. Na Walmart e na Target. Que são essas coisinhas pra beber. Que é pra comer mesmo. Tipo... Vitamina, biscoitinho, cereal. E um negocinho aqui que a Ana mostrou pra ele que ele tá apaixonado. Ó. Cookies de banana. Então são coisas que você não encontra no Rio. Se você encontra, é muito caro. Então vale a pena. Então tô ficando essas coisinhas de comidinha pro Brasil. Tive que comprar um lenço umedecido porque eu trouxe um pacote. Ele já gastou tudo. Eu falei, ah, não vou ficar levando o pacote lenço umedecido do Rio pra lá, né? Então eu comprei esse daqui que é um lenço umedecido. Que foi um e pouco, se eu não me engano. Agora uma coisa que eu não achei barata. Que, claro, comparação, né? Você convertendo. Foi fralda. Eu comprei uma da Pampers Rocha. Porque, como eu disse também, não ia ficar trazendo fralda. E aí, se eu não me engano, foram R$15. Um pacote da Rocha, sabe? Pampers Rocha. Eu achei bem caro se você converter. Eu achei bem caro mesmo. E a Ana falou que realmente essas coisinhas aqui são caras. E também, olha, essas papinhas orgânicas. Tudo aqui orgânico, muito mais barato. É em torno de R$1,20 isso aqui. Por exemplo, esse daqui é de banana com manga. E aí você abre aqui e a criança, ó, fica chupando. Cheirosa. E aí vale muito a pena você levar na bolsa e tudo mais. Aí tem comidas aqui e tem gostado bastante. Eu também comprei esse aqui que é pra limpar a face do bebê e a mãozinha. Que aí pra tirar os germes e tudo mais é que foi em torno de R$2,17, se eu não me engano. Eu gosto pra deixar na bolsa, às vezes ele se suja, às vezes ele se caga assim a mão e tal. Aí você limpa. Vale super a pena esses lencinhos umedecidos. Aí na Walmart eu comprei esse kit de meias do Influencer da Eve. Vai saber porque eu tô levantando a meia que eu não uso meia no Rio. Enfim, é pra gente andar de patins. São 10 meias, então achei que porque elas são super coloridas, bem legais. São 10 pares de meias por R$9 ou R$10, então também vale a pena. Saiu R$1 cada uma, então vale a pena. E também na Walmart eu comprei esse óleo aqui. Eu até mostrei no Snap, gente, que assim é muito bom. Eu usei bastante na minha gravidez. Eu evitou estria, que é um óleo pro corpo. Eu acabei comprando que foi R$2, R$3 ou R$4, alguma coisa assim. Vale muito a pena. E uma coisa, gente, que olha, tô apaixonada, tô levando um kit pra casa. Foi esse esmalte aqui da Sally Hans, gente, que a Ana mostrou pra gente. Na verdade, ó, é o que até eu tô usando aqui. Olha, eu pintei com esse cinza. Você usa esse esmalte aqui, coloca duas camadas e depois você usa top code. O seu esmalte fica em torno de 10 dias na unha. E não descasca. E eu tô há mais de 4 dias e não descascou nada até agora, gente. Isso é vida. É vida pra pessoa. Pra pessoa que tem filho, pra pessoa que tem vida corrida, que não tem tempo de fazer a unha. Isso é poder. Eu pintei a unha e dois minutos depois tava seca. E você sente que o esmalte fica grosso. Não mancha o esmalte, porque também isso é um porre lá no Rio. Que às vezes você passa uma camada e aí fica meio... Sabe? Muito, muito, muito bom. Esse aqui a gente comprou. Foi 13 dólares lá na Walmart. E aí a gente falou, vamos pintar e vamos ver se funciona. A gente se apaixonou e a gente foi na Target comprar uma porrada de esmalte. Não é extremamente barato, mas se você parar pra pensar vale super a pena. Porque é uma coisa que dura e é uma coisa que assim, se você pensar um esmalte tipo alergênico no Rio é muito caro. Aí a gente comprou as cores. Em torno de 7,49 cada esmalte. Não, não é barato se você pensar em real. Mas vale muito a pena. Aí eu comprei essas quatro cores a mais, sabe? São cores neutras, preto, cinza escuro, marrom e um clarinho. Porque aí você pode usar com qualquer... Né? Enfim, eu tô numa básica neutra na mão. E eu... Ai, gente, apaixonei. Tô louca por esses esmaltes. Como você pensa? Não precisa mais de maquiagem. Não, a gente não precisa mais de maquiagem. Mas a gente compra porque a gente não resiste, entendeu? Tô apaixonada por lip balm e gloss, enfim. Aí eu comprei esse kit aqui que eu vi até no caixa, que foi 2 dólares. São 3 lip balms e eu amo. É uma coisa que eu uso bastante. E é da Chapstick, enfim, eu sei que é boa. Eu não resisti, eu comprei um gloss da Neutrogena. E como eu disse, eu tô na fase gloss. Eu gosto de gloss nude, que deixa a boquinha mais molhada e tal. Eu ainda não experimentei esse daqui. Então eu não sei se é muito gosmento ou mais liquidozinho. Mas parece ser bem bom. Comprei esse aqui, que é da L'Oreal. L'Oreal, que eu tenho em casa. Um no estilo. E esse aqui é um tom mais nude. Eu achei lindo, tô louca pra experimentar. E eu tenho tipo um mais clarinho, sabe? Que deixa a boca mais molhada dessa linha. E eu adoro. E eu sou apaixonada por BB Cream, né? Tô apaixonada por BB Cream. Aí, como eu tô amando o BB Cream da L'Oreal, que é esse estilo aqui, eu vi e comprei as três... Ui! Três estilos que tinham lá. Foi em torno de 7 dólares cada um também. Olha, eu comprei esses três. Vou fazer resíduo no blog pra vocês. O que eu tô usando hoje foi esse aqui. Então eu vou mostrar pra vocês a diferença e tal. Porque ela no Rio tem. Eu amei. É um BB Cream que consegue disfarçar um pouquinho as imperfeições do meu rosto. Mas não deixa a pele oleosa. Então isso é muito importante pra mim. Aí eu também comprei esse que eu amo de paixão. Que eu já há muito tempo atrás usava. Esse BB Cream da L'Oreal, que é uma cor branquinha. Que ele, quando você passa na pele, ele... Ele transforma a cor na pele, sabe? Ele sai e cobre realmente da cor da sua pele. E aí, uns gloss que eu já tava doida há muito tempo. Que não tem no Rio. E na época até que a Ivy viajou, eu pedi pra ela trazer. Ela não conseguiu achar. São esses aqui, olha. Da Maybelline. Que é daquela mesma linha de... De lip balms que eles têm. Que é o Baby Lips. Só que eu queria o Lip Gloss. O Gloss. E olha. Eu peguei essas três cores neutras. E eu amo de paixão. Comprei essas duas máscras. Eles são iguais, gente. Pra minha mãe. Que ela ama. E eu também já amei muito. Eu amo esse também. Esse rímel da L'Oreal. Que é o telescópico original. Ele é muito, muito, muito bom. Pra empreendedor pro cabelo. Que é sempre bom. Que a gente sempre perde. E eu sempre fico com... Um na mão, sabe? Ainda mais cabelo curto agora. Que piranha. Quase não fica no meu cabelo. Eu sempre fico com um no pulso. Comprei esse lip balm, gente. Que é perfeito pra cor na boca. Tá bem rachada. Bem danificada. Esse daqui é o da Vaseline. Ele é muito, muito, muito bom. Ele é um potinho pequeno. Foi em torno de 1,20. Se eu não me engano. E eu já vou querer mais dele. Vou comprar mais porque eu usei agora. Ele é muito, muito bom. Continuando na Walmart. E a minha... Meu vício por coisas de casa e papelaria. Eu comprei. Gente, vocês vão falar que eu sou doida. Mas sim. Comprei esse relógio. Foi 5 dólares. E eu tô louca pra um relógio pra minha cozinha. Eu já comprei uns 4. E eu nunca acho um relógio bonitinho pra minha cozinha. Porque ele também fica numa prateleira. Eu achei esse. Achei fofo. Que vai super combinar. Acabei comprando. Comprei dois papéis compactos. Vocês acreditam? Ó. O verde e água e o amarelo. Que é sempre útil. E foi 3 dólares cada um. Comprei esse porta aqui. Recado. Porta foto. Que foi 3 dólares também. Se eu não me engano. Eu achei muito lindo. Eu acabei super comprando só esse verde e água. Me arrependi. Acho que eu devia ter comprado outro. Comprei esse... Olha o que eu compro aqui. Essa bandeirinha aqui. Dourada. E essa daqui, gente. Porque é sempre útil. Vai saber quando é que você vai usar, né? Foram 3 dólares. Você não acha isso aqui tão fofinho lá no Rio. Mas eu comprei pra fazer foto. Enfim. Comprei esse... Esse negocinho de você escrever e colocar na geladeira. Que tem uma... Com a canetinha. E os dias da semana, sabe? O meu já tá bem ruimzinho que eu tenho na geladeira. Comprei esse daqui. Olha, gente. Foi 3 dólares, se eu não me engano. Olha que fofo. Com os dois potinhos e o canudinho. Comprei o suspensório pro Davi. Foi 3 dólares também. E eu tava doida por um suspensório. Porque o dele... Os dois que ele tem, tava pequeno nele. Comprei canudo. Pra que você vem e faz? Você vem e faz canudo. É ódio, Raquel. Nem te conto. Canudo. Cinza. Sei lá. Eu acho lindo. Lá no Rio é muito caro. Foi 1 dólar. Lá no Rio, um pote desse, gente, é tipo uns 15 reais, sabe? Então... Comprei também dois cadeados. Porque eu e Davi vivemos sem cadeado. Eu não achei o meu na hora de vir pra cá. E, enfim, na loucura. Acabei só lacrando. Acabei com dois cadeados. Que foi 4,99 cada um. E é isso, gente. O vídeo ficou longo ou não. Eu queria mostrar pra vocês realmente as coisas que eu comprei até agora. Aqui no momento. Eu adorei minhas aquisições. Agora vamos que vamos pra Orlando pra ver se coisas que valem a pena mesmo lá. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de clicar em gostei. Se você gostou, tá? Tô aqui na minha viagem gravando pra vocês. Então pode clicar em gostei. Porque eu não me importo, tá bom? Ah! E tem uma coisa muito importante que eu me rendi. Mas acho que eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Porque a Raquel, pra se render a isso, olha, sou a influência da Evelyn Hagley. Sabe? Minha aquisição, que eu acho que é a aquisição mais poderosa de todas essas. Que foi meu iPhone. Se quiser resistir de tanto ela falar. Amiga, love you so much. Esse daqui é o 6S Plus. E eu tô amando, gente. Parece que vocês estão amando. Porque eu já gravei Snap. Já postei foto e demais. Vocês que nem sabem que eu comprei a iPhone. Perceberam a diferença. Então, depois eu falo só sobre isso. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.